Vou esperar o carro passar, vambora, guerreiro. Fala, senhores, vamos começar mais um patrulhamento, Polícia Militar de Ceará. Estamos trabalhando hoje com o Bep Cotar. A princípio a gente recebeu informações e já tem uma equipe nossa super preparada aqui na avenida. Que assaltantes de carro forte estão na região. A gente perdeu a comunicação com o pessoal que estava fazendo o transporte de valores de um caminhão aqui próximo. Bem próximo mesmo do nosso batalhão aqui. Estamos aguardando só a empresa do transporte de valores passar mais informações para a nossa equipe. Para a gente poder tentar deslocar com brevidade para o local. A gente ainda não sabe onde que aconteceu o fato. Parece que o caminhão perdeu o sinal e a gente está indo para lá agora. Tem uma equipe nossa preparada aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Em... Sandy Shores. Oh, disparo de arma de fogo. Vamos dar uma olhada. É do lado do batalhão, mano? O que está rolando? Olha a viatura como é que vem, irmão. Calma, calma. Segura, segura, calma. Olha a viatura como é que vem, colada. Estou escutando o disparo. Esse aqui já era. Nossa, irmão. Que treta, mano. Que isso, parceiro. O policial está ferido e está indo para o hospital. Vai, vai, vai. Pode ir embora, vai embora. Mano, a equipe que vem atrás, ele vem muito rápido atrás de mim, mano. Eu já sabia que ia dar ruim. Por isso que eu não gosto de chamar parceiro. Vamos dar uma olhada, rapidão. Vamos chamar aqui. Vocês gostam que chamam ambulância para socorrer ladrão, né, mano? Vocês são foda. Vamos revistar esse comédio aqui. Não são os caras, parece, hein? Tem uma equipe tentando roubar um carro forte e ainda não passaram nada para a gente. Beleza, esse aqui já foi. Vamos ver o próximo. Revolver calibre 38. Beleza, beleza. Os dois estavam armados e esse ainda estava com um 38 na cintura. Vamos ver se aqui é o carro que estava com eles. Deixa meu parceiro revistar o veículo. Já vou chamar o IML porque eu estou ligado que um aqui e o outro não vai resistir, mano. É... Poucas gotas de sangue no banco, nada demais dentro do veículo. Vamos aguardar o pessoal terminar aí. Vamos ver o que está rolando. Bora, dispara, 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 dispara. Vai, entra, 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 entra. Vai, 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 vai. Dispara aqui atrás, ó. Dispara. Só vamos. Ó, já passou o pessoal do raio ali. Pode ser os caras, hein. Vambora. Estão aqui na frente, ó. Helicóptero da polícia militar do Ceará já está em cima. Vai vendo, ó. Os caras entraram na favela, hein. Estão sentindo favela. Estão aqui, eles só não atraem o blazer. Estão voltando. Hum, bati. Hum. Quase, mano, quase. Eu vou ter que arrumar essa viatura. O handling dela não está legal, mano. Não está fazendo as curvas gostosas. Eu vou arrumar. Tem que tomar cuidado para não bater a viatura. Os caras estão voltando no sentido do nosso batalhão ali, ó. Os malucos. Tem outra favela aqui. Eles podem tentar entrar na favela. O helicóptero está em cima já, irmão. Os caras estão metendo bala, irmão. Visual. Já tem uma equipe nossa. Vou tomar cuidado para não bater a viatura, mano. Minha viatura está muito pesada, irmão. Pesada eu falo assim, sentido igual na vida real, saca? Ó, os caras estão com as portas abertas da viatura. Vai, 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 guerreiro. Desembarca, desembarca, desembarca. Já era, parceiro. Está na mão. Você é louco, fio. Respeita o Bep, irmão. Você é louco, Odibob. É que é realismo, parceiro. É poucas ideias com ladrão, rapaz. Vai atirar na minha equipe. Que isso, irmão? Caraca, policial, mano. Bombeiro. Chama a ambulância. Rápido, rápido. Xitor, tem xitor. Vai, vai. Cadê o bombeiro, irmão? Nossa, cara. Os caras meteram bala na viatura. A viatura chegou a explodir, ó. Não, polícia, mano. Vai, 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 vai. Apaga. Vai acabar no extintor, mano. Seguinte, pessoal. Valeu, guerreiro. Obrigado, hein, viu? O pessoal do SAMU conseguiu reanimar dois indivíduos aqui, ó. E esses outros dois que não resistiram aos ferimentos, tá? A gente vai chamar agora a equipe do IML, ó. Os caras estavam no Atrial Blazer roubada. Já foi passado pra gente o IKRU das brabas, hein? Os caras foram tentar onde? Do lado do nosso batalhão do BEP aí, mano. Aí não. Foi trombar com a equipe do Cotar e já era. Galera, muito importante o like de vocês, o comentário, tá? Tô tentando sempre trazer vídeos novos. Eu sei que o LSPD, ele é muito restrito a algumas missões, algumas ocorrências. Mas eu me empenho ao máximo a trazer a realidade pra vocês da forma que eu posso. Eu sei que algumas colisões, algumas batidas com as viaturas, infelizmente acontecem, não tem como eu evitar. É um game, mas eu tento sempre levar a sério da melhor maneira possível, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse pessoal tava tentando roubar um carro forte aqui na região. Até onde a gente ficou sabendo é que eles não conseguiram, tá? Então a gente vai tá aqui, continuando trabalhando aqui no interior. Tem favela pra gente poder fazer ronda ostensiva. Tem muita coisa pra gente poder fazer. Atrai o blazer roubado. Agora eu vou só fazer uma revista. Tava todo mundo armado. Os quatro ocupantes do veículo. Uma mala com 15 mil reais. Eles devem ter roubado alguma lojinha, alguma coisa aqui perto. Que eles tão com essa grana aí. Pessoal do SAMU chegou. Nenhum policial ferido. Dois bandidos mortos e dois bandidos presos aí. Estão sendo levados pro hospital. Beleza? Espero que vocês gostem. Deixa muito like às 18 horas. Tamo de volta. Tem novidade no canal. Vou tá falando pra vocês numa hora oportuna, tá? Vamos começar uma gameplay aí diferenciada. E espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. Esperar só o pessoal terminar o trabalho deles aqui. Tirar os corpos aí. Vambora. Valeu, senhorita. Muito obrigado, hein. Bom trabalho, viu? Viu o fardamento da policial feminina aí? E é Cotan, parceiro. Choque, ó. Cotan. A gente ainda não gravou com essa viatura ainda não. Vou dar spoiler não. O pessoal do EML tá tirando o presunto ali. Viu o fardamento da policial feminina aí? Bom trabalho. E aí Obrigado.